Ai meu Deus do céu Gente vem alguém pra cá Ó bait, esse aqui é bait Ó, estão vindo pro bait Ó, ó, ó Caí, eu caí Mentira, mentira Batei Eu não sei, batei Gente, o que que tá acontecendo Eu quero saber quem eu matei Eu morri, o que que eu fiz Minácia E aí pessoal Tranquilidade Já começando o ano aqui com Uma gameplayzinha de League of Legends Uuuuh Olha só, olha só assim que começa Ó Como é que é, como é que é Que que eu Que que eu falo, que eu não tô entendendo Eita farra O top lane tá caindo por isso Mas lá todo mundo tá com ping alto Moleque jogando Lolzinho tá realmente complicado Eita Eita mina tá Errou Que 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 Matei Não sei, não sabia Vamos ver qual vai ser a play dela Ó Ó Que play é essa Filhota Acho que eu vou lá no top hein Ih, eu vou Ah se eu não vou Ah se eu não vou Ah se da merda que 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 o Resta a gente faz Até que embalha É o que? Yeah, yeah É o que? Tá, vou perguntar Que hora que tô? Que hora que tô? Que hora que tô? Que tô? O negócio é você criar barraco Eita Eita É o que 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 Calma aí, eu tava com a minha competência daqui Então véi Ué, por que não tá funcionando? Ah, o quê? Calma aí, calma aí O que que eu venho? Esse aqui é o bait, esse aqui é o bait do time Aqui, ó Aqui, fica parado Uma hora alguém vai passar Ó, ó Olha só, olha só Olha só Pô, o cara não passou aqui, né Calma aí, gente, gente É a bait, é a bait É a bait Ah, bait, é a bait, não, não, não Não vou Ah, filho, vou me forçar a sair daqui Olha lá, ele não deixou pegar nem aqui É bait, é bait, é bait É bait, vem alguém pra cá, vem Ó, ó bait, esse aqui é bait, ó Estão vindo pro bait Ó, ó, ó Caí, eu caí Mentira Mentira Vem, tira Cá, a internet Deixa eu ligar aqui pra vista, ó Pera aí Morre Eita, mano, eu matei nós É o que? Vamos fazer bait, vamos fazer bait de novo Tira, tira, tira Aí vamos fazer bait, ó Ó Ó Vai ficar parado Vou botar aqui Eu notei que eles passam mais por aqui Vai ficar parado Ó, a bait Agora vai dar certo, irmão Agora Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É o que, maluco? É o que, maluco? É a bait, maluco Vai ser onde eu vou fazer a bait Ó Fazer a bait Aqui, ó Ó Se liga, se liga Isso aqui vai ser a bait Ó, eles não tão me vendo Eles não tão me vendo Ou ele me viu? Acho que ele me viu, hein Não vou poder colocar, ó Eu tô muito ferrado Não vai Não vai É o que? É a bait, maluco É a bait, Julia Grita, é bait Grita, Julia É bait, Julia Pô, Julia Vai deixar titio no vácuo mesmo, Julia? Calma aí, calma aí, Miguel Uá Ó o bait, Miguel Ó o bait, Miguel Ó o bait É o que, maluco? Vem Vem pra mão Vem pra mão Eu sei kaitar A arte do kite É o que? Eu te dive, maluca É o que? Eu te dive Não, ferrou, ferrou, ferrou Não É o que? É o que, maluco? Não, não Tua base Tua base Tua base Tua base Errei Errei Não Não A gente não tá me entendendo É isso aí, maluco Tua parte É o que? É o que? É o kite É o kite Não tá entendendo Fábio, tu tá entendendo, Miguel? Tô Tu tá entendendo, Miguel? Não Não, tá entendendo também não, Miguel? Não Não Ó, eu caí Não pode Não pode Como é que é isso, cara? Eu tava tranquilão Tava matando todo mundo Simplesmente Eu caí É isso aí, mas até É isso aí, mas até Apai Ó Ó Não, deixa A bait vai acontecer aqui É aqui que a bait acontece É aqui Aqui é o caminho deles pra base Ih, porque eu tô indo base? Ó, você Vem, vem pra cá Vem Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu coração Não tô aguentando Eita, eita, eita Não, não Ela vai pegar aqui por baixo Ela vai chegar um cocôzinho ali Ó Ó Ó É o que? É o que? Vem 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 Valeu Valeu Não me foque Little bit Valeu Falou Até Até mais Tipo KS Fala Pra vocês Agora Olha Esse troço Vem Aqui, ó Olha como vai Olha como vai o time Eita Deu ruim Deu ruim Cara, essa menina tá de drop Eu sempre caio GG? Rolou GG? Time, eu quero saber Rolou GG ou não? E aí, time Rolou GG? Tentando reconectar Como é que eu vou saber Opa Ah não, peraí que eu ainda tô no... Tentando reconectar